12 de junho é dia de... É mais um dia de... Declarar uma mão pra aquela pessoa que faz seu coração bater mais forte. E a convite da Riboc é a gente abrir uma caixinha de perguntas pra vocês tirarem suas dúvidas e fazerem as perguntas. A gente vai responder aqui de uma forma diferente. Será que ainda tem alguma coisa que vocês não sabem sobre nós? Quem dirige melhor? Quem é mais ansiosa? Quem dorme mais? Quem é a mais lulosa? Even though I know that the issue was never you If you'd have stayed, I never would have pulled through It was all so easy, right? And no one evolves like that, I did But I need you to witness If everybody saw, why don't you also see it? All the work I'm putting in, you don't see it I just wanna make you feel so proud of me I just want you falling back in love with me If everybody saw, why don't you also see it? All the work I'm putting in, you don't see it I just wanna make you feel so proud of me I just want you falling back in love with me Quem tem duas mães? A gente tá dormindo, vamos falar bem baixinho Um dos perrengues que a gente passa é esse São vários perrengues Uma dorme, outra corda Quirose, aí uma pega, passa pra outra Os dentinhos estão nascendo Elas começaram a se arrastar Vai pra um lado, outra pro outro Ainda bem que somos duas mães Duas filhas também Então toda a rede de apoio Toda a parceria, bem-vinda Amigos Huggs que tá com a gente em todos os cuidados Todos os momentos Toda a troca de fralda Toda a linha de banho Obrigada, Deus Obrigada, Huggs Eu tava pra dormir e eu vou terminar de falar aqui Combinado se não ia ser tão perfeito Vem, Thier A gente tem muito orgulho de ser embaixadora Huggs Junto com outras famílias maravilhosas Famílias coloridas Como do Rafa e do Luke Conta pra gente também os perrengues Que vocês estão passando aí Na maternidade, na paternidade Que a gente quer saber Manda beijinho Beijo